Salve, salve rapaziada, beleza família? Seguinte rapaziada, Turo Gamer aqui, certo? Hoje um vídeo muito diferente família, simplesmente muito diferente. É um vídeo que muitos pediram, desde quando eu tinha ali meus 10 mil inscritos, pedindo pra me mostrar, obviamente, meu setup família, certo? Então hoje eu vim mostrar pra vocês, me mostrar tudo que tem aqui, beleza? E rapaziada, então deixa o like, se inscreve que ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Então rapaziada, começando aqui família, a gente vai mostrar pra vocês o meu setup completo, certo? Antes disso, olha só o takezinho aí do setup. Certo família? Então pra gente começar aqui, beleza? Olha os periféricos do computador, vamos começar pelo monitor, beleza família? Monitor aqui, olha o monitor básico, beleza? Monitor básico da LG, é o Flatron, beleza? Rapaziada, monitor 75 Hz, beleza família? 75 Hz, ele acho que tá em torno de 20 polegadas, se eu não me engano. Monitor bem básico, ele é HD, beleza? Se eu não me engano ele é HD, não é Full HD. Mas é tranquilo, ele é 1360 por 768, meus jogos, meus jogos é sempre essa resolução, beleza família? Então monitor básico família, esse meu monitor básico. Ainda eu tenho, eu tinha um segundo monitor, porém cabo queimando, mas ainda a gente vai colocar um segundo monitor aqui, beleza rapaziada? Passando pro próximo, aqui, nossa webcam Logitech, a C920, beleza família? A C920 é uma webcam muito foda, quando eu tava agarrado mais nas lives aí, então eu comprei ela, mas tá aqui rapaziada. Aí quando a gente precisar aí, principalmente pro nosso iX, é ela que a gente utiliza, beleza família? Aqui família, pra gente tá aí no iX, é... uma melhor iluminação, a gente tem aqui essa luz de LED, beleza? Que ajuda muito na questão aí da iluminação dos nossos vídeos. Passando aqui família agora, o teclado rapaziada, o teclado é um teclado semi-mecânico, beleza? É... moto speed, é um teclado barato, da China, beleza? Acabei comprando de um amigo meu, aí que ele acabou comprando dois. Então, é um teclado muito bom, muito bom, pouco barulho e uma resposta muito foda, beleza rapaziada? É... família, passando aqui o microfone, esse microfone que a gente usa, esse condensador C, é o BM, BM 800. Que falam, né? BM 800, tem ele assim, que você pode usar com essa espuma e também tem aquela, né? Aquela tampazinha, aquele negocinho que você pode usar também, beleza? Os dois tipos fica bom, eu tô gostando mais assim, é mais básico, menor, não atrapalha muito na questão visual, beleza? Aqui ele tem esse, esse tripézinho que é muito bom, que você fixa na mesa, rapaziada. Continuando, é... nossa fone, nosso fone, nosso fone aqui rapaziada. É esse Game Max aqui, beleza? Tem ele da Diamond também, beleza? É um Diamond. Ele é bom, é muito bom, porém ele já tá bem usado, meu, que já tem muitos anos. Já tem uns dois a três anos aí esse fone. Vou acabar comprando, já tenho que comprar outro, mas é um ótimo fone, recomendo muito, família. Recomendo muito mesmo, beleza? Tem esse LED aqui, quando ele tá com o microfone ativado, tem esse LED aqui. Quem acompanha a gente em live, vai saber melhor essa questão. Fone muito bom, viu, rapaziada? Qualidade de áudio, excelente. Continuando, aqui nós temos esse mousepad, nosso mousepad básico, já tá velho, também bem usado, família. Beleza? Bem usado o nosso mousepad. Já tô... eu já vou providenciar outro, mas também é bom. Tá muito tempo aí comigo, beleza? É... vamos lá. Mouse, mouse da Red Dragon. Muito bom, rapaziada. Recomendo muito, durabilidade excelente. Resposta muito foda. Já tô também há muito tempo com ele, família. É um excelente, excelente mouse. Só vou trocar realmente quando ele já vinha a pifar, porque é um excelente mouse. Gostei muito, rapaziada, beleza? Aqui, família, a gente tem a nossa caixinha de som. A caixinha básica que eu tava precisando, que a minha outra tinha queimado. Bem básica, utilizo só às vezes. Beleza, rapaziada? Mas é questão básica. Rapaziada, aqui, vou mostrar pra vocês agora. É algo aí que todo mundo gosta muito, beleza? Rapaziada, tudo curte aí. Aqui, família, minha cadeira gamer, beleza? Da Benua. Cadeira da Benua. Muito boa. É a que eu consegui achar mais em conta, beleza? A mais barata, no caso aí. Foi a mais em conta. Achei que seria uma qualidade menor, inferior. Porém não, rapaziada. É uma ótima cadeira. Uma cadeira muito confortável. Já tô com ela aí há mais ou menos uns 10 meses. Já tô com essa cadeira. Ótima cadeira, família. Muito confortável, beleza? Ela tem tanto essas espumas normais, quanto tem essa daqui e também essa pra cabeça, que fica muito foda. Cadeira muito... Recomendo muito, beleza? Preço bom. É um dos melhores preços que eu consegui achar. Tá ligado, rapaziada? E é muito foda. Ela aqui, rapaziada, ó. Ela deita, tá ligado? Então ela chega a um nível muito bom pra você ficar. Normalmente aqui. Ela deita, ela baixa. Só pro normal, mas é uma ótima cadeira. Fácil de montar. Eu mesmo montei sem novidade, rapaziada. Passando aqui pra mesa, família. Pra nossa mesa. Minha mesa chegou aí. Tem mais ou menos umas duas semanas. É uma ótima mesa, família. Ótima mesa. Essas que você vê aí mesmo em loja, tá ligado? Que você vê lá, mesa gamer. Ótima mesa, rapaziada. Pode sim comprar, beleza? Pode comprar que a mesa é boa. Em torno de 300 reais uma mesa dessa. É mesa boa. É mesa boa, beleza? Continuando aqui. A gente tem ali dentro, rapaziada, do nosso CPU. Lá dentro do CPU é o seguinte. Nossos periféricos. Obviamente aí tá bagunçado, família. Mas sem novidade. Nossos periféricos aí, rapaziada. É um processador FX8300. Uma GTX 1050 Ti, beleza? Que é aquela de 4 GB. Temos 10 GB de RAM, beleza? E um SSD de 240. Ali nós temos a fonte da Corsair. Fonte 456X450. Muito boa também, roda tranquilo. Cooler. É um cooler maiorzinho. Muito bom também de uso. O meu gabinete, um gabinete comum. Desde quando comprou no meu computador. Então, o gabinete já de 10 anos pra frente. Não quis trocar. Não achei utilidade. Não sei por que ainda trocar. Talvez eu troque mais adiante, beleza? Depois que eu for arrumar tanto esses fios que estão aí. Mas aí eu já faço essa troca. Beleza, família? É um computador básico, beleza? Pra montar ele e tal assim. Você olhar no cara que o computador ficou bacana e tudo mais. Porém, família. Vem montando primeiro. Compra placa-mãe. Você compra processador. E vem devagar montando, beleza? Não precisa correr com nada. Eu fui montando aos poucos. E uma coisa que eu quero aqui. Também tem esse LED, né, família? Que vocês estão vendo atrás da mesa. É um LED comum. Mas é um LED muito foda. Que dá um destaque e tanto. Na questão do seu setup gamer. Beleza, família? Mas, mostrando aqui. Vou tirar a dúvida de muita gente agora. Beleza? Muita gente. Como vocês sabem. A maioria sabe. Eu sou cabo da reserva do exército. Beleza? Gosto muito dessa camisa que eu fico... Uso bastante ela. Beleza? E aqui também, pra mostrar pra vocês. Já fica aqui também um quadro. Beleza? Que eu sou cabo da reserva do exército, família. Hoje eu já sou formado. Já tô na reserva. E muita gente, quando eu posto em questão de algum armamento. Uma rapaziada vem me perguntar. Vem comentar e tudo mais. Outros falam assim. Pô, você tá mostrando algo que você não fala se é real ou se é de mentira? Família, tenho 20 anos. 20 anos que eu sou cabo da reserva. Com 20 anos você não tem... Se você não é policial militar, você não tem porte. Você não tem posse. É só com 25 que você consegue tirar o seu CR. Então, eu tô mostrando pra vocês este tipo. Qualquer armamento. Então, assim, dentro da minha casa. Obviamente, família. É Airsoft. Beleza? Se eu vou num campo de tiro e tudo mais. Tô lá. Obviamente vai ser real. Mas dentro da minha residência é Airsoft. Essa que eu tenho aqui, família. Eu posto pra vocês aí. É uma que eu gosto muito. Tá vendo que tem a ponte de alange lá dentro. Mas se você vira. Obviamente não aparece. Beleza? Essa aqui, rapaziada. É a 24 barra 7. É uma pistola muito foda de você ter. Beleza? Ela é muito, muito real. Tá ligado, família? Então, eu gosto tanto de mostrar pra vocês nos stories, alguma coisa assim. Ela porque chama uma atenção. Beleza? E eu gosto muito também. Ela fica até aqui como decoração na minha mesa. Eu já tive outras. Outras duas. Eu tenho outras duas. Porém, não fica aqui. Somente agora eu deixo essa 24 barra 7. Fechou, rapaziada? Então, família. Eu quis mostrar esse vídeo pra vocês aí. Mostrando o setup, né? Que muita gente pediu. Obviamente, em questão de pouco tempo. Vou estar aqui com o mousepad de novo. Vou estar com o segundo monitor. Vou estar com o fone novo. É uma questão de pouco tempo. Mas eu já quis trazer pra vocês esse vídeo. Que a gente já bateu 60 mil inscritos. Fechou, família? Então, tamo junto. Muito obrigado a todos aí. Deixa o like. Se inscreva. Se inscreva no meu inscrito. Meu Instagram. Tá na descrição. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto. Valeu. Falou. E fui.